É verdade, a gente teve um acrescente, vinha com muitas críticas, a gente aos poucos está conseguindo acertar ali atrás, mas não só ali atrás, como o restante da equipe, porque quando toma muito gol, fala só a defesa, mas a gente sabe que também não é só a defesa, tem que ir lá na frente ajudar, então eu acho que o conjunto total que está crescendo, desde lá da frente até lá atrás, a gente está tendo um bom entendimento e com isso lá atrás está crescendo, na frente está crescendo e a equipe como um todo vem crescendo também. Como foi um divisor de águas naquela partida contra o Penarol aqui no Arruda? Vocês tiveram mais consciência de praticar um melhor futebol? É, às vezes tem alguns malos que vêm para o bem, né? Talvez se a gente tivesse conseguido a classificação ali, a gente ficaria naquele marasmo, às vezes, assim, não teve aquele choque de realidade e acordado, e talvez essa derrota foi para acordar o gol, para se conscientizar da força que tem, e se não tiver pegado, se não tiver vontade, a gente talvez não iria ganhar nada, talvez aquela derrota tenha sido um choque para a equipe acordar e estar praticando futebol. William, a gente ainda está escutando o barulho aqui do Rachão, até Rachão é despintado aqui, né? Você teve a sorte de fazer um gol e vai comer pizza pela conta dos companheiros. É verdade, estava valendo ali um rodízio de pizza ali para o time que ganhasse. E é, a gente saudava ali o Rachão, mas sempre brigado, sempre disputado, mas com lealdade ali, mas vale a brincadeira ali. É um clima tranquilo até pela quantidade de vitórias que vocês têm. É o melhor mês do Santa Cruz no campeonato corribucano e a melhor campanha dentre aqueles que estão no G4. É verdade, infelizmente teve aquele acidente contra o Pinarol, mas a gente vem numa sequência de vitória, vem num bom momento e esperamos continuar nesse bom momento que agora vem chegando a reta final da classificação e vai vir a semifinal, então que a gente chegue bem nesse final de campeonato e nas finais também. Teve a derrota para o Pinarol e duas vitórias no Pernambucano. E agora o reencontro com o torcedor, como que você espera esse momento amanhã aqui no Arruda, William? É, gente, espero que o torcedor venha, compareça, nos ajude. A gente também ficou muito chateado com o que aconteceu naquele último jogo aqui em casa contra o Pinarol, mas esperamos virar essa página e começar uma nova história de vitória, que o torcedor venha nos empurrar e a gente também possa corresponder dentro de campo com vitórias. Zé Todoro cobratando, agora no Rachão ele deu uma bobeira danada. Não pode dar bobeira daqui para frente, né? É verdade, ele cobrou bastante para não ter bobeira ali, de vez em quando ele dá uma de bolerão, vai lá, dá umas armadas, de vez em quando dá uma acertada, mas como eu falei, vale a brincadeira. E no campeonato agora é seriedade, sabemos que no momento que o Araripina passa, eles também vêm aqui tentando sair lá de baixo e a gente se consolidar no G4 e buscar posições melhores. William, nesses jogos em que você atua, nos três jogos em que você atua, ao lado do Everton Senna, o time só levou um gol. Um bom momento que o Santa Cruz vive agora, você acredita também a essa dupla de zaga que vem dando certo? É, desde o primeiro jogo que a gente fizemos, que foi aquela goleada 6x0, a gente, e nos treinos que a gente sempre treinava junto, o time de baixo, a gente sempre se entendeu bem, é um bom companheiro, um menino novo, que tem uma disposição muito grande dentro de campo, corre bastante, marca muito forte. E a gente espera fazer uma boa dupla ali, continuar sofrendo poucos gols quando jogar junto. E se for para continuar jogando ao lado dele também, é um prazer, que é um menino que a gente gosta muito aí dentro do grupo. Então, a gente espera fazer uma boa dupla e continuar não tomando os gols, que a gente não vem tomando, poucos gols e dando sequência no campeonato. A memória do torcedor do Santa Cruz em jogos contra o Araripina recentemente não é muito positiva. Nos dois últimos confrontos, o Santa Cruz acabou sendo derrotado. O que fazer então para que amanhã vocês consigam vencer esse time do Araripina, que fez bons jogos aqui contra os times de Recife, tanto na altura quanto no Sport. É verdade, entrar com atenção, né, esses negócios de números assim, fica mais para a história do futebol, né. A gente sabe do momento que ele está passando que não é fácil, e sabemos do nosso momento. Como você falou, eles fizeram boas partidas aqui na capital. E a gente tem que entrar atento, ligado, não dar bobeira para conseguir um bom resultado.